Uh, bora Groover Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro Dezoito quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga também Vai ostentando toda essa riqueza Joga na nariz e joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina a sua voz de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum